O Clube Militar e o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil tem a honra de recebê-los para incluídos dos mais elevados sentimentos de respeito e admiração àqueles que verdadeiramente serviram à nossa pátria, reverenciamos um estadista exemplar, cujo centenário de falecimento transcorreu-se no último dia 10 de fevereiro, que, se vivo, completaria mais um aniversário depois de amanhã, dia 20 de abril. Trata-se de uma homenagem a José Maria da Silva Paranho Júnior, o Barão de Rio Branco. Adentra este estalão nobre o excelentíssimo senhor general de Exército, Renato César Tibau da Costa, presidente do Clube Militar, acompanhado dos excelentíssimos senhores presidentes, dos conselhos, demais clubes militares e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e dos excelentíssimos senhores palestrantes de hoje, general de Exército, Jonas Corrêa de Moraes Neto e o embaixador Marcos Henrique Camilo Cortes. O presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, general de Divisão, Aureliano Pinto de Moura, para ocupar em seus locais na mesa principal, a fim de darmos início à nossa sessão solene. O excelentíssimo senhor presidente do Clube Militar fará o uso da palavra. Agradecendo a presença das senhoras e dos senhores aqui para essa sessão solene, em homenagem ao Barão do Rio Branco, o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e o Clube Militar convidaram o embaixador Camilo Contes e o general Jonas para proferirem as palestras nessa sessão solene. Então, eu declaro aberta a sessão solene e daremos prosseguimento a seguir. Cada palestrante terá até 45 minutos para abordar o tema que lhes cabe. imediatamente após as duas exposições poderá ser franqueada a palavra para perguntas sobre a exposição a ser realizada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor embaixador Marcos Henrique Camilo Cortes, que discorrerá sobre o tema Rio Branco e a diplomacia. Senhor presidente do Clube Militar, senhor presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, senhoras e senhores, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, peço o Vênia para agradecer esse honro de convite que me dá uma satisfação múltipla. Poderia dizer muitas das minhas alegrias por estar aqui hoje, mas vamos me reduzir a duas. Uma para o diplomata falar sobre o Barão do Rio Branco, o mesmo que para o oficial do Exército falar sobre Caxias. Em parelha de prazer com o avô quanto à história de neto. Há uma outra razão, que essa é circunstancial, estar aqui homenageando o nosso Barão do Rio Branco, pouco tempo depois de um deplorável espetáculo que nós assistimos aqui na frente do Clube, no dia 29 de março, em que houve uma manifestação agressiva, covarde, mas que é representativa de uma certa esquerda que no Brasil, inclusive, tenta denegrir figuras como o Barão do Rio Branco e como Caxias. Por isso mesmo, estar aqui hoje me dá um duplo prazer. A figura extraordinária do Barão é mais conhecida, sem dúvida alguma, pelo que ele fez em termos de fronteiras. É preciso lembrar, porém, que toda essa obra de fixação das nossas fronteiras começou muito antes, o que em nada desmerece o trabalho feito por Rio Branco. A diplomacia portuguesa conseguiu, ao longo dos séculos, estabelecer certos princípios e, sobretudo, o brasileiro Alexandre de Guzmão, ao implantar o conceito do último ocidente, o Tratado de Madri, ferramenta que será usada com grande maestria pelo nosso Barão. A diplomacia brasileira começa seus primeiros passos, com as dificílimas negociações sobre o reconhecimento da nossa independência, tendo que lidar com uma instabilidade crônica no Prata, tendo que enfrentar ameaças na região amazônica, sobretudo de parte da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, especialmente o plano americano de 1850 de colonização da calha do Amazônia. E, nesse tempo todo, foi se estabelecendo, aprofundando, afirmando, o entrosamento entre a diplomacia e as Forças Armadas. A grande obra de consolidação jurídica das fronteiras, em que aparecem nomes como o Barão do Aço da Ponte Ribeiro, o Viscônio do Uruguai, o Joaquim Caetano da Silva, o pai do Barão, o Viscônio, e, finalmente, o próprio Barão do Rio Branco. Na transição da monarquia para a república, a permanência natural do serviço diplomático brasileiro, o que significa a preservação do profissionalismo apolítico do Itamaraty. E surge a figura do gigante. Sem entrar no detalhe da questão das fronteiras, eu apenas queria lembrar que o trabalho de Rio Branco acrescentou ao território brasileiro, sem emprego da Força Armada, mais de 900 mil quilômetros quadrados. Ou seja, uma área superior à da Colômbia. Mas mais importante do que isso, para nós diplomatas, foram os ensinamentos, os conceitos, os exemplos, os princípios, os valores, que constituem o legado intangível do Barão. E é sobre esse legado intangível que eu quero lhes falar hoje. O primeiro deles é o acatamento, o erga-ongles, do direito internacional. Já concluído o Tratado de Petrópolis, resolvida a questão do Acre, o Barão se deu conta de que Plácio de Castro estava muito aquém da linha de fronteira por ele estabelecida no Tratado. E com isso intimou o Passo de Castro a recuar. Ação que foi muito criticada por alguns setores aqui no Rio, especialmente por Rui Barbosa. Há pouco tempo inventaram aí esse rótulo de diplomacia da generosidade, o que obviamente é uma grande bobagem. A legítima generosidade na diplomacia tem que se basear em alguns conceitos. Um, extraído de um texto de Lorde Palmer, no relacionamento internacional não há amigos nem inimigos. Há apenas e sempre interesses conflituosos ou convergentes que é preciso gerenciar. O próprio Barão diz com muita precisão o sentimento de gratidão, raros homens o possuem. E mais raro ainda, ou menos duradouro a ele, nas coletividades humanas que se chamam nações. Pois bem, no Tratado de Limites com Uruguai em 1909, o Barão toma a iniciativa, inclusive surpreendendo os negociadores urubais, de oferecer, de mão beijada, o condomínio livre de navegação do Rio Jaguarão e da Lagoa Mirim. Ora, isto é uma autêntica generosidade diplomática, mas que não é para ser bonzinho. É simplesmente porque com isso ele estava evitando problemas no futuro, sem causar quaisquer prejuízos para o Brasil. Outro princípio importante que nós herdamos do Barão é que, na vitória diplomática, o ideal é que o outro lado também ganhe. Às vezes é até difícil, numa negociação diplomática, você ajudar o outro lado a ganhar alguma coisa. Vejam que no Tratado de Petrópolis houve uma permuta de territórios. O Barão concedeu à Bolívia algumas pequenas franjas de território na antiga fronteira entre os dois países, que também foi alvo de críticas de políticos brasileiros aqui no Rio. Outro princípio é que a autêntica vitória diplomática é silenciosa. Ao contrário da vitória militar, ao contrário da vitória política, o ideal para o diplomático é que ninguém saiba que ele ganhou. Depois do Tratado de Petrópolis, o Clube de Engenharia fez uma homenagem ao Barão e saudou-o por sua vitória diplomática. E ele educadamente pediu o Vene para negar essa atribuição, dizendo, como está aí, honroso e satisfatório para ambas as partes, que o Tratado é, sobretudo, vantajoso para a Bolívia e novo atestado do tino político e esclarecido patriotismo do seu ministro de Relações Exteriores. Pode parecer apenas um gesto de boa educação, é muito mais do que isso. É para que permaneça sempre um estado de ânimo do outro lado da negociação, positivo e favorável à permanência do acordado. Há momentos em que o Barão precisou de uma audácia calculada e, tendo horror à guerra, ele sabia o que era o resultado da guerra, sobretudo a guerra do Paraguai. Ele acompanhou o pai, o Risconde, e viu o desastre que a guerra produz, adotando a máxima, na época de Sida, de Sun Tzu, que é a melhor vitória que não requer batalha alguma. Enquanto negociava em Petrópolis com a delegação boliviana, o presidente da Bolívia, general Pando, começou a se deslocar à frente de tropas para a região do Acre. O Barão instruiu a nossa alegação em La Paz a fazer saber ao presidente Pando que é possível, se ele acha que é possível negociar machando com tropas para o norte, nós também, com o fim declarado de chegar a um bom entendimento com a Bolívia, continuaremos negociando, deslocando tropas para o sul. Com o que o general Pando recuou. Infelizmente, foi o Barão continuar a sua negociação no tratado. Esse slide eu vou saltar, porque a seguir o general Jonas vai falar sobre o Barão e o Exército. Eu apenas quero aqui destacar que o Barão tinha perfeita noção de que se é importante que a diplomacia se baseie no direito internacional e, nos tratados de acordos, não pode prescindir da certeza de um eventual apoio armado, se for necessário. A diplomacia precisa estar imune a partidos e ideologias. Sobretudo nos dias que corre, isso é extremamente oportuno. Mas vejam que essa preocupação é antiga. Já o pai do Barão, o Visconde, dizia sempre, professei e ainda hoje professo, que a política externa não deve estar sujeita às necessitudes da política interna. Isto de um homem que era um político atuante, mas que era, acima de tudo, um grande estadista. Ora, o Barão era filho do Visconde, foi nomeado por Dom Pedro II para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e foi agraciado com o título de Barão, era monarquista e unitário convicto, e não teve a menor dificuldade em defender a causa brasileira, primeiro na questão das missões contra a Argentina, convidado por Floriano Peixoto, na questão do EAPOC contra a França, instado a ser o advogado do Brasil pelo presidente Brudente Moraes, e, posteriormente, ser chanceler sobre quatro presidentes, de 1902 a 1912. Isto, simplesmente, porque ele tinha plena consciência de que não servia a nenhum governo, a nenhum regime, a nenhum partido. Ele servia ao país. Esse era o princípio, talvez mais importante, que nós, que entramos para o Itamaraty, e, por último,